Música 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 Alô Itabaiana Aí aqueles buraquinhos Dali As pragas Olha o cinegrafista aí gravando aí, filmando mais um vídeo aqui na Itabaiana galera é show você que é inscrito no canal obrigado, rainha do vale e quem não foi inscrito no canal, vai lá embaixo ativa o sininho se inscreve no canal e deixe seus comentários valeu galera rainha do vale da paraíba é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. E aí, galera, ó, bom cheiro e direto, tá trabalhando. Chegando no centro de Itabaiana, atravessamos aqui a ponte e vamos aqui ao centro. Tchau, tchau. Estamos chegando aqui ao centro de Itabaiana. Galera, vamos pegar aqui a nossa direita. Aqui é o centro, viu? Aqui todas as terça-feiras temos feira livre. Puta algada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.